Tem muita gente que fuma e tem um hábito horrível, que é jogar a bituca de cigarro na rua. Isso é muito comum, né? Muitos fumantes fazem isso e muitas vezes nem se dão conta. É tão automático, apagou o cigarro e faz o descarte. O detalhe é que isso é um risco danado para o meio ambiente, viu? Para se ter uma ideia, uma bituca de cigarro pode levar até 10 anos para se decompor na natureza. Não foi preciso muito tempo parados no calçadão de Rio Preto para flagrarmos alguns fumantes, descartando a bituca em qualquer lugar. É possível ver bitucas de cigarro no chão e nos canteiros. Você sabe quanto tempo demora uma bituca para ela dissolver? Não tenho nem noção. Uma atitude que parece corriqueira, mas que pode ter um dano irreparável. É que uma bituca de cigarro pode demorar até 10 anos para se decompor, mas muitas pessoas acabam jogando esse material na rua mesmo, sem pensar nos prejuízos ao meio ambiente. Isso aí o nego não respeita. Pode colocar aqui, ali, lá, lá, que o nego não respeita. Acaba de fumar, joga, pronto e acabou. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existe hoje no mundo 1 bilhão e 600 mil fumantes. E estima-se que por dia cada um deles descarte no meio ambiente 7 bitucas de cigarro. Um total de 12 bilhões e 300 mil. Um verdadeiro prejuízo ao meio ambiente. Em grande quantidade ela vai contaminar rios, ela vai contaminar o solo, ela pode provocar os incêndios e as queimadas estão aí constatando esse tipo de atitude. Informação a população tem. O que a gente tem que estar percebendo é uma mudança de comportamento. Para se ter uma ideia exata do que é descartado no meio ambiente, nós fomos até um laboratório para saber quais materiais estão presentes numa bituca. O resultado foi surpreendente. São 5 mil substâncias químicas. Betex, que normalmente é benzeno, tolueno, chileno. A gente encontra também alguns solventes cancerígenos, como o cianeto, a base de cianeto. Fenólicos, que normalmente são associados à dor de cabeça. Apenas duas bitucas de cigarro são suficientes para contaminar um litro de água. Se a gente imaginar em termos de uma população fumante ativa, é bastante coisa. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking de número absoluto de fumantes no mundo. São 11 milhões de homens e 7 milhões de mulheres. E quando o cigarro é descartado ainda aceso, também pode provocar queimadas. Durante o período de seca, vários incêndios foram registrados na região. Para tentar resolver o problema, a Defesa Civil de Rio Preto criou o Porta Bitucas, que foi distribuído de graça para os motoristas da cidade. 90% das queimadas aqui no nosso município e em outros municípios é por causa da bituca de cigarro. Então o objetivo é esse, que a pessoa leve o Porta Bituca, deixe dentro do carro e coloque sempre que ele fumar. E se alguém estiver fumando dentro do carro, não jogar para fora. Uma atitude que pode prejudicar o meio ambiente e o bolso. O motorista que for pego fumando e dirigindo com apenas uma das mãos, pode levar multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito de Rio Preto, entre janeiro e junho do ano passado, foram 22 infrações. Já nesse ano, no mesmo período, foram registradas 25. A guarda faz a sua fiscalização, policiamento, 24 horas em todos os setores da cidade. Flagrando essa situação, não tem moleza, vai ser autuado. Música